Iemanjá Iemanjá, Iemanjá Eu saúdo as forças do mar Iemanjá, Iemanjá Eu saúdo as forças do mar Oh minha rainha, peço vir nos ensinar Oh minha rainha, peço vir nos ensinar Eu vim cantar, eu vim louvar A minha rainha do mar Eu vim cantar, eu vim louvar A minha rainha do mar Salve a força da água que a vida vem nos dar Salve a força da água que a vida vem nos dar Divina Mãe, Divina Mãe, a grande rainha do mar Divina Mãe, Divina Mãe, a grande rainha do mar Me envolve em teu manto azul de puro amor Me envolve em teu manto azul de puro amor A minha rainha do mar Amém. A minha rainha do mar Obrigado.